A polícia civil de Itaúna prendeu um homem suspeito de matar o amigo no bairro Morada Nova, em Itaúna. O crime foi no dia 8 do mês passado. Nesse mês, na verdade, não acabou o mês, o mês acaba só semana que vem. Mais uma vez, a equipe do Dr. Diego mostrando agilidade e competência para encontrar os suspeitos de homicídios. A reportagem é da Denise Guerra, com imagens dele e o inoxidável Reginaldo Dias. Vai! O Axon Dias da Cunha, de 35 anos, confessou ter matado Eustáquio Ricardo dos Reis, de 48 anos. O crime foi no dia 8 de junho, no bairro Morada Nova, em Itaúna. O Axon contou para a polícia que estava em um bar junto com a esposa, outras duas mulheres e o Eustáquio. Eles tomaram várias cervejas e depois seguiram para o parque ecológico, onde continuaram a ingerir bebida alcoólica. Foi lá que aconteceu uma briga entre o Axon e o Eustáquio, motivada por ciúmes. A vítima combinou um programa sexual com uma das mulheres que lá estava. Contudo, ele, em um lapso, em função também da grande quantidade de bebida alcoólica ingerida, e como ele já tinha feito alguns programas sexuais com a esposa do autor, quando eles não estavam juntos, ele foi para cima e cismou que queria fazer o programa sexual com a esposa da vítima. E acabou, pela recusa dela, ele acabou agredindo com um soco no rosto. Imediatamente, o autor, o Axon, ele agarrou a vítima pelo pescoço com uma gravata, determinou que todos que lá estavam fossem embora, correndo. Ele, então, estava com uma faca, estava cortando uma faca, e desfiriu alguns golpes de faca e fez o corte no pescoço da vítima, que já morreu no local. Depois do crime, o Axon foi para a casa dele. Permaneceu tranquilamente em Itaúna, retornou para casa, mas ainda salientou ao sequestionado o que havia acontecido, que teria promovido um encontro mais acelerado da vítima com Deus. Mesmo confessando tudo para o delegado, o suspeito preferiu não se manifestar. Você se arrepende de alguma coisa? Não quer falar nada? Você agiu de cabeça quente? Você estava sob efeito de alguma coisa? O Axon está preso desde quarta-feira no presídio de Itaúna. Ele vai responder pela prática do homicídio qualificado em função do motivo fútil da sua conduta, já que não é nenhum motivo razoável para se aproximar a tirar a vida de alguém, uma desavença ou um desentendimento como esse. Nada justifica, né? Nada justifica tirar a vida do amigo, hein? É, rapaz. Aí ficou caladinho, né? A cabeça fica baixinha, não fala nada, se está arrependido. Podia pelo menos falar, não, estou arrependido. Mesmo que estivesse mentindo, né? Mas pelo menos falar, não, estou arrependido do que eu fiz, agora eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Né? E vai pagar, fica lá, vai mofar lá, se é que vai pensar no que fez de errado. Porque, olha, tem uns que entram lá, ó, está nem aí, sai de lá até pior.